Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atu na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de seis anos. Bom, nos vídeos de projeto de extensão eu recebi muitos comentários sobre outros que pediam fotos. Então, tinham alunos que comentavam, o meu pediu foto, o meu pediu foto. E eu ficava em dúvida, eu falei, nossa, que estranho, porque das instituições que eu geralmente atuo, que orientam, elas não solicitam fotos, mas nessas, no caso específico, pediram. Então, eu resolvi gravar sobre um específico. Então, assim, para vocês que têm o mesmo projeto que está já na Thumbnail, que seria dessas instituições que pedem fotos, por favor, curta esse vídeo, comentem, deixem suas dúvidas e compartilhem com outros colegas, transmitam esse vídeo para outros alunos. E lembrando, eu não vou gravar vídeo específico, eu quero que a partir desse exemplo que eu vou estar dando para vocês, vocês relacionem e consigam ali trabalhar em cima do curso de vocês. Se é nesse formato, não tem segredo, é só adaptar ao que se pede, tá? Então, e lembrando também que esse tipo de vídeo aqui, que eu vou estar passando, é um formato que, para quem é de outras instituições, vai parecer mais um projeto de ensino misturado com projeto de extensão. Ele é mais extenso do que o projeto comum, tá? Do que o projeto de extensão que eu gravo aqui. Então, é um vídeo muito importante para vocês, eu quero facilitar o entendimento de vocês, para que vocês consigam desenvolver o seu próprio projeto, tá? Então, é isso, tá? Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comentem, deixem suas dúvidas, compartilhem com os colegas, mas compartilhem muito mesmo, que eu vou ficar muito grata. E roda a vinheta e bora para o vídeo. Pessoal, já estou aqui com a orientação em aberto, tá? Então, nesse caso aqui, é para a educação, nessa orientação que eu recebi por e-mail, mas você vai adaptar de acordo com o seu curso. Aqui, a temática central seria atenção à criança e ao adolescente. Dentro dessa temática, tem as áreas, né? Ela engloba aqui algumas licenciaturas, segunda licenciatura, formação pedagógica, teologia. Então, e tem aqui as grandes áreas da educação com os cursos englobados. Educação física, geografia, história, letras e suas variações, matemática, ciência biológica e educação especial. Então, essa temática, a criança e o adolescente, seria para esses cursos de licenciatura. Então, aqui a gente já tem a temática. Atenção à criança e ao adolescente. Ou seja, as possibilidades que a gente tem de explorar esse tema, seria principalmente palestra, que é uma coisa mais simples. Você não vai quebrar sua cabeça, você só tem que encontrar um local. E é mais fácil ainda para a escola, né? Então, se os anos finais do fundamental, né? Ou seja, estão no ano, anos iniciais, ali mais para o quarto ano, é muito interessante você abordar. Eu acho que é até mais fácil do que o ensino médio, né? E também, o ensino médio seria para outras licenciaturas fora pedagogia, né? Que já não atua. Aí, vamos aqui abordar, abrir no caso, o modelo do trabalho. No modelo, eu vou colocar o título. E nessa parte aqui do título, eu teria que escolher alguma coisa que eu pudesse trabalhar sobre atenção à criança e adolescente na escola. Então, eu posso trabalhar coisas relacionadas a bullying, posso trabalhar sobre violência, né? Enfim, são várias possibilidades. Na aula, eu estou em dúvida. Eu acho muito limitado, não quero isso. Pesquisa no Google. Possíveis temas para abordar projeto de extensão voltado para atenção à criança e adolescente. Lá vai aparecer vários exemplos. Então, você não precisa meio que quebrar a cabeça e lá você já consegue identificar o que mais seria viável. Aqui, eu quero colocar palestra. Por exemplo, eu vou colocar palestra. Combate ao bullying nas escolas. Pronto. Lembrando que o projeto de extensão tem que ser algo mais voltado para a sensibilidade daquela unidade no qual você iria aplicar o projeto, tá? Então, tem que ser algo ali que realmente há necessidade. E se não houver, a gente finge que tem. Porque a maioria das escolas, assim, no caso, você sendo aluno, você não estaria preparado para desenvolver esse projeto, mas você precisa dar nota. Então, a gente vai imaginar que fosse uma questão assim. Aí, aqui, na parte do curso dos proponentes, você coloca o nome do seu curso, a área temática é essa, né? Vou ter que colar aqui. Atenção à criança e adolescente. É o nome e a matrícula dos discentes responsáveis. Aqui, você pode fazer com até 10 alunos. Um trabalho para 10 alunos. Desde que seja da mesma faculdade e com área temática. Então, não precisa ser do mesmo curso. Mas, se for da mesma faculdade e sendo com o tema Atenção à Criança e Adolescente, você pode participar de um grupo desse projeto. Lembrando que não vai querer pegar uma pessoa muito distante porque você precisa de algumas comprovações, como assinatura, fotos, enfim. Não seria legal isso. Quantidade de alunos no projeto. Aí, você coloca só a numeração da quantidade de pessoas que está no seu grupo. E outra, quando você escolher o título, no caso, o tema, o título do seu trabalho, do seu projeto, converse com o seu tutor à distância, né? Eu não sei como funciona esse tutor à distância, semipresencial. Mas, você converse com essa pessoa para ver se esse tema seria relevante antes de você desenvolver. Já adentrando aqui, a partir da introdução, o que acontece? Na introdução, eles pedem para você contextualizar conforme o tema proposto do que se trata o projeto da equipe. Especifique ao longo do texto a importância de tratar os assuntos dentro do contexto local. Por isso que eu falo. Quando falo sobre um projeto de extensão, de fato, seria trabalhar uma sensibilidade daquele local para que pudesse, né, reforçar a necessidade de mudança, né, ou de eliminação de situação complexa, como é a questão do bullying. E aqui ele fala, na primeira fase do texto, faço uma breve introdução sobre o tema. Então, eu tenho que falar primeiro sobre o tema, de forma separada, e depois a gente vai inserindo mais informações. Então, sobre, como eu falei, né, sobre o bullying nas escolas, eu posso utilizar até dados. Por exemplo, o bullying nas escolas é um problema histórico que vem sendo trabalhado atualmente de forma X. O bullying foi visto, eu sempre falo, tipo, o surgimento do bullying, suas causas, consequências, né, tanto para a vítima quanto para o agressor, as formas de identificação, mas de forma bem sucinta, até porque eles pediram que na introdução eles querem máximo ou folha. Se é máximo ou folha, meia página ainda seria interessante, porque não fica um trabalho preguiçoso. E olha que é toda essa parte da introdução. Então, aqui, ó, na primeira fase do texto, eu vou falar, como eu exemplifiquei para você, abordando sobre o bullying, falando no contexto histórico, pode ser qualquer outro tema. Sempre fala sobre a questão histórica com algum dado, pontos positivos e negativos, é interessante. No segundo momento da sua introdução, que já é o segundo parágrafo, você deve trazer para o seu texto as citações direta ou indireta sobre o tema. Busque os principais autores da área. Bom, não precisa, de fato, buscar os principais, né, mas você pesquisa lá. O combate ao bullying nas escolas. PDFTC, seu artigo, vai aparecer vários artigos relacionados que o que importa é você adicionar as referências no final do seu trabalho. Não precisa pegar, de fato, um livro. Você pode pegar um artigo já publicado que já tem uma citação. O que importa é você adicionar, por exemplo, o APUD, que é a citação da citação, para não acarregar plágio. E pronto. Você vai adicionar. Caso você tenha alguma dúvida, tem vídeos aqui no YouTube, eu não sei no canal, se tem algum vídeo específico, né, sobre APUD, que eu utilizo mais para TCC de pós-graduação, nesse formato, né, para artigos. E aí, você vai ver como adicionar. É fácil, gente. É bem simples. Adiciona pelo menos as duas, as indiretas. Pode ser uma direta, indireta, mas eu prefiro utilizar ainda indireta. E aí, para que você adicione, você tem que contextualizar. Então, você adicionou a citação falando sobre bullying nas escolas, aí você fala, portanto, através das palavras, então, através das palavras do autor, é visto a necessidade de trabalhar essa temática. Sabe, você vai dando uma emprumada, ele vai dando uma contextualizada, para não deixar a citação solta. Adicionou duas citações, aí no terceiro, e falou sobre, aí no terceiro, a gente entra já. Você deve criar uma relação entre as citações e o tema do seu trabalho. Deve comprovar a relação entre o seu projeto, a área temática e a citação. Aí, no terceiro, eu já vou, como se fosse complementar aquele comentário sobre a citação, mas aqui, eu vou falar sobre o local. A escola, mesmo que não seja de fato, mas você falar assim, a escola apresenta alguns casos sobre bullying, é uma questão preocupante, que precisa ser trabalhada de forma mais completa. Aí, você vai falando sobre isso, fala sobre, no caso, a luta constante contra o bullying, como isso tem sido feito pela sociedade, adicionar citação, do autor reafirmando aquilo que você está falando ali, sobre as citações escolhidas, e pronto. Na última, ele pede para você justificar agora, não será sobre o local, não será sobre o tema, é muito menos sobre a citação. Você tem que falar, justificar a importância desse projeto para o público que você escolheu e para o local que você iria aplicar. Então, aqui, você vai falar também sobre a turma. Escolhe uma turma, não precisa ser do ensino médico, eu acho que já é uma coisa assim, para que, no caso, não sendo de pedagogia, que seria impossível. Mas, pega dos anos finais fundamentais, no caso, o quarto ano também dos anos iniciais, aí você vai falar, por exemplo, é de suma importância aplicar para a turma do quarto ano do ensino fundamental da escola X, para que eles entendam e possam identificar também sinais de agressões, sinais de bullying, que muitas vezes passa a ser despercebido, e os impactos que isso poderia acontecer futuramente em suas vidas. E, ó, não precisa ser grande, gente. Isso daí, meia página, já seria suficiente, porque ele está pedindo máxima uma. Então, meia é aceito também. Então, na introdução, faça meia e que está tudo ok. Não vai sair preguiçoso, desde que você faça bem trabalhado. Já adentrando aqui na parte de objetivos, eles pedem para você listar os de três a cinco. Eu sempre gosto do mínimo, porque vai ser a mesma nota. Então, o mínimo, três. Aí, você pode usar verbos, aqui que eles estão falando, do infinitivo, terminando em R. apresentar, preparar, descrever, relacionar, desenvolver, orientar. Enfim, eu vou seguir aqui um exemplo. Vou seguir na ideia de apresentar a importância da identificação do bullying na escola. Relacionar as principais causas e consequências do bullying para a vítima e agressor. Descrever os impactos futuros que o bullying causa na vida dos indivíduos. Mais ou menos isso. É só exemplos. Vocês podem aqui escolher algo mais relevante, mas é um exemplo, gente. Eu crio na hora. A caracterização da área. Ali também não tem mínimo. O objetivo que você colocou os três, pronto. Não tem mínimo de páginas. Agora aqui, caracterização da área. Eles pedem o máximo uma folha. Então, o meio também é interessante. Apresente dados sociais, culturais, ambientais, econômicos e geográficos que retratem onde o projeto pode ser desenvolvido. Então, assim, a gente já sabe que a escola seria o meio principal, até porque ele é mais fácil. E é onde o bullying, de fato, acontece, que é na escola. Já que o tema é bullying na escola. Na primeira fase, contextualize o município onde sua ação ocorrerá. Você vai colocar a sua cidade, o município que você escolheu. Buscando dados do último IBGE, eu acho que de 2016, né? Eu não me recordo bem, mas aí você vai apresentar. E se não tiver, vocês criam e inventem, porque também ninguém vai atrás para poder saber de cada trabalho para saber se realmente é ou não é. Aí o perfil socioeconômico também, dos moradores daquela região, daquele município, né? E os elementos culturais que caracterizam o município. Qual é a parte cultural que faz, que tem maior destaque sobre aquele município? Por exemplo, o meu, eu moro no interior da Bahia, eu moro em uma cidade chamada Serra do Ramalho, que aqui tem uma cultura predominante da vaquejada, em festas culturais relacionadas à vaquejada. Então, seria mais ou menos isso. E você vai descrever a principal de sua cidade. A segunda fase deve ser um mergulho um pouco mais profundo na localidade onde a ação ocorrerá. Alguns dados podem ser encontrados no IBGE, às vezes a gente sabe que não tem, né? Como você pode trazer características com suporte de imagens, isto é, a ação que vai ocorrer em um bairro, a localidade que enfrenta, dificuldade de moradia, educação. Você poderá descrever as características e colocar imagens ou fotos. Isso não é obrigatório, tá? Quando ele fala que pode abordar é se tiver, mas, no caso, não tem. Se vocês quiserem, vocês podem até tirar uma foto da escola, por exemplo, e adicionar, né? Mas você só vai apresentar na primeira fase os dados, falando um pouquinho sobre o local, né? Sobre moradores, questão econômica, como eles falam, o ambiente, a cultura principal. Vocês vão dando uma descrição sobre essa parte. Agora aqui, local de execução e público-alvo, é o principal. Apresente o local onde o projeto será executado e quem se destina a essa fase do mergulho mais profundo da localidade. Aí eles falam, deve trazer as informações do espaço físico, onde a ação ocorrerá, tamanho, ações que ocorrem, público frequentador, estruturas. Então, aqui vamos basear, eu vou respondendo como se fosse da escola. Aí, então, você coloca, será realizado o projeto na escola X, localizada na rua X, número, estado. Aí você coloca, na descrição do público-alvo, seria voltada para os alunos do quarto ano do ensino fundamental de forma ampla para todos os alunos daquela turma. Então, se tiver, por exemplo, mais turmas do quarto ano, você coloca todas as turmas. Então, é melhor você colocar turma porque aqui eles falam que é mínimo de 10 pessoas para o projeto e tendo a justificativa principal. E você coloca como se tivesse maiores reclamações quanto a essa turma em específico, mesmo que não há, para você descrever que seria útil esse trabalho. E eles já dão um exemplo aqui embaixo também. Fala sobre o tamanho, sala de aula, faz a descrição do local. Então, aqui você já pode até seguir o exemplo mesmo, gente, mas da forma que eu falei também, vocês vão seguindo e só detalhando mais. A escolha do seu tema deu pela necessidade, aí vocês vão colocar o objetivo no final. Então, assim, a escolha do tema sobre bullying nas escolas seria de extrema necessidade, já que a turma em específico do quarto ano teve alguns casos que chegaram à direção que precisam ser trabalhados de forma mais completa, interativa, para que entendam as consequências das suas ações, dos alunos envolvidos. É mais ou menos isso. Aí depois, matérias e métodos de abordagem. Vamos seguir aqui para o tópico 5. Escreva detalhadamente como serão realizadas as atividades do projeto, especificando os tipos de produtos e materiais que seriam utilizados. Você vai ter que descrever os passos da sua ação e da preparação do material até a chegada ao local, preparando o ambiente e tal. Então, assim, como eles pedem de forma descritiva, vocês vão detalhar em formato de texto mesmo. Então, eu vou colocar será realizado no pátio, como eu falei sobre o outro projeto de extensão, será realizado no pátio escolar, na utilização, de equipamentos como retroprojetor, cadeiras, microfone, vai citando os materiais, vai ter algum pátio para ser distribuído, vai falar também, mas tem que falar de fato o que vai acontecer, gente, porque esse tem que ser aplicado, não vão, digamos assim, ter muita criatividade, mas que não terá esse material e fica um pouquinho complicado. Você vai ter suporte dos professores, das turmas, para fazer acompanhamento e também a organização dos alunos no espaço. Aí você vai citar o horário também, seria desenvolvido, tudo, tudo mesmo. E aqui na parte de resultados esperados, você vai apresentar como esse projeto pode impactar na formação profissional da equipe e como pode impactar no público-alvo. Então, quais seriam esses benefícios da sua palestra sobre o bullying nas escolas, por exemplo, tanto para vocês, do grupo, se for em grupo ou individual, quanto para os alunos do quarto ano do ensino fundamental, como deu o exemplo. Então, eu vou citar, espera-se do projeto que os alunos tenham consciência sobre suas ações para que reduza o número de casos sobre bullying nas escolas, evitando as consequências futuras e possivelmente recentes. Enfim, vocês vão citando assim, você coloca, quanto para o grupo, para o treinamento de suas habilidades futuras dentro de uma instituição de ensino, para lidar com questões tão importantes e delicadas como é o bullying ou outros temas também que fazem total diferença no ensino. Lidar com assuntos delicados que precisam ser trabalhados de forma mais completa através de palestra como foi aqui e vocês realizaram. É, gente, é só basicamente isso. Aí você falou sobre os resultados esperados tanto para vocês enquanto alunos e futuros profissionais da área quanto para a turma envolvida, como foi o exemplo que eu dei na turma do quarto ano do ensino fundamental. E pronto. Terminou isso, a gente já desce para cronograma atividades do projeto. No cronograma você vai colocar aqui a data vai marcar o X quando você realizou o levantamento dos dados você marca agosto visita local aí vai marcando e quando cada parte que você fizer você tem que marcar o X né, então o envio do relatório de extensão quando vai ser enviado se você fizer tudo em agosto marca tudo em agosto se você fizer entre agosto e setembro você vai alternando para o que você fez. Referências bibliográficas nessa parte aqui você vai adicionar aquelas citações que eu te falei, né tudo o que você teve contado então na referência bibliográfica eu vou adicionar citações que eu achei no caso vou adicionar os artigos que eu achei as citações dos autores e pronto o que você achou de material de internet livro você vai adicionar aqui após isso tem as observações que eles falam né que tem que ser na letra tamanho 12 areal a área temática deve ser observada no material como eu falei para vocês que era atenção a criança e adolescente então eu teria que adicionar isso e pronto mas lembrando as fotos que eu falei para vocês não é aqui tem a foto que você pode adicionar da escola que tem tanto na caracterização da área quanto aqui no local mas vocês sabem que tem uma documentação porque nessa orientação não tem além desse projeto tem o relatório e o relatório vocês mesmos conseguem preencher desde que vocês estejam já com o projeto pronto eu tinha olhado já analisei porque eu não estou com esse material aqui mas vocês podem preencher de forma bem detalhada bem sucinta são pouquinhas coisas que são solicitadas e o que mais pedem ali é o suporte do seu digamos assim o supervisor desse projeto a pessoa ali da unidade escolar por exemplo queria te dar o suporte e nada mais além disso tem assinaturas também de todos os participantes na ata tem alguns outros documentos complementares por isso que eu falo que esse projeto não é tão simples assim porque eles tem muitos detalhes é um pouquinho mais burocrático e na verdade muito mais burocrático do que eu ensino aqui para vocês no canal então é isso o título eu escolhi sobre bullying nas escolas relacionando o tema de atenção a criança e adolescente lembrando que tem várias licenciaturas envolvidas você pode escolher outro tema também mas escolher algo simples de ser feito para você mesmo ter o poder de se complicar espero ter ajudado vocês se inscreva no canal curta esse vídeo compartilhe com seus colegas e comentem aqui quais as dúvidas que vocês ficaram e lembrando que na parte que eu falei de detalhar as ações vocês podem se basear também nos outros vídeos sobre o projeto de extensão que tem aqui no canal tem uma playlist inteira para vocês que vocês podem se basear nos outros exemplos porque o detalhamento das ações eu deixo ali de forma mais criativa no outro aqui gente eu estou criando sem roteiro eu vi o material e falei vou gravar agora já para compartilhar com vocês e é isso vejo vocês em outros vídeos um beijão e fiquem todos com Deus um beijão para vocês Vamos lá.